Olá, senhores, olá, senhoritas, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de História da Arte, dando continuidade aos nossos estudos sobre o teatro. Lembrando, nós temos já uma aula, uma aula introdutória sobre o teatro. Nessa aula introdutória, nós comentamos o seu surgimento, nós falamos do que... demos uma definição possível para o teatro, para essa representação artística. Na segunda aula, nós estudamos os aspectos formais que constituem, que caracterizam a tragédia grega. E agora, nessa terceira aula, nós faremos um estudo de caso, ou seja, nós vamos ver de que modo que aqueles elementos estudados lá na aula 2 se encaixam aqui na Medéia de Eurípedes. Bom, lá na segunda aula, eu comentei que pegar a Medéia como um exemplo clássico de tragédia grega não é uma boa escolha. E por quê? Porque essa obra é considerada pelos estudiosos da arte, pelos estudiosos da literatura grega, como uma ruptura em relação à tragédia dita tradicional, a tragédia dita clássica. Ela, Medéia, ela, peça de Eurípedes, representa alguns contrapontos e algumas rupturas que se distoam daquele estudo que nós fizemos na aula 2. Eu peguei justamente por isso essa peça, ou seja, eu peguei justamente essa peça para mostrar de que modo que a arte, de que modo que a tragédia grega, ela se modifica ainda mantendo os elementos e indispensáveis para que se configure uma tragédia. Mas, quando nós falamos sobre o Ulisses, sobre o Homero, lá muito rapidamente na aula 2, lá nós temos a tragédia clássica. Lá nós temos a tragédia clássica, o herói bonitão, certinho, né? Todo dentro daquilo que se espera formalmente de uma tragédia. Já a Medéia, ela faz essa ruptura e é justamente esse o momento que nós... É justamente esse o aspecto que nós iremos enfocar aqui na nossa aula. Certo? Bom, então, lembrando lá das características básicas que constituem o teatro clássico, ou melhor, a tragédia grega, nós temos a presença do herói, nós temos a presença do coro. Esse herói passa necessariamente por determinadas situações que são chamadas dentro dessa perspectiva da tragédia de peripécias e, ao fim e ao cabo, toda tragédia tem uma função catártica. Então, é claro que eu estou falando muito rápido, né? Isso, porque nós envolvemos tudo lá na aula 2, mas só para esclarecer alguns pontos, para que a gente possa, de fato, irmos aí para a Medéia. Primeiro, vamos começar de trás para frente. O que é essa função catártica? É, segundo Aristóteles, uma função educativa. Isso é, o espectador, ele transfere para o herói, no nosso caso será uma heroína, mas ele transfere para o herói os seus sentimentos, as suas sensações, as suas angústias, para que ele, espectador, sinta-se mais aliviado após assistir a peça. Um exemplo muito, muito fácil, né? De nós entendermos isso, e tosco também, é que talvez você já tenha se deparado em um determinado período lá do dia, ou então um determinado período lá da sua vida, você gostava muito de filmes de terror, ou você gostava muito de filmes de ação, ou você gostava muito de comédia, ou você gostava muito de drama. Por que será que isso acontece? A explicação dada em Aristóteles, Aristóteles, não sabe, que será retomada pelo Freud agora no século XX, é justamente essa necessidade de dar vazão aos impulsos e aos sentimentos. Só que socialmente, você não é encorajado a realizar esses desejos, esses desejos mais primitivos, esses sentimentos, essas sensações mais primitivas. Socialmente, você não é encorajado por quê? Porque é considerado crime e o seu consciente, até mesmo o seu inconsciente, ele consegue fazer uma relação econômica e fala assim, não, é melhor eu segurar a minha vontade de destruir esse sujeito aí, do que ir para a cadeia. Então, o que eu faço? Eu me valho de atividades que possam fazer com que eu expie essa sensação de querer bater no outro, de querer socar a cara do outro, faça com que eu expie essa sensação e, portanto, me sinta mais aliviado a partir desse momento. As tragédias, elas serviam, segundo Aristóteles, justamente para isso. Então, você ia lá, você está com uma sensação de, sei lá, de desgosto, de desânimo, de violência, etc. Você assiste a peça, o herói é o sujeito que irá transmitir a você todas essas sensações, por isso que existe a peripécie, para que ele passe por diversas situações e cada uma dessas situações explore um desses impulsos, um desses sentimentos. Então, para que você possa, a partir da peripécia, se identificar com aquela sensação que lhe incomoda. Uma vez identificada essa sensação, uma vez identificada essa situação, você vai lá e consegue, a partir da realização do herói, você consegue se espiar. Então, você chega, você sai da tragédia, você sai da tragédia mais leve, mais calma. Certo? Gente, para para pensar. Absurdamente foda isso. Muito, 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 muito. A preocupação e mais, a sensibilidade de alguém no século IV a.C. Fala assim, velho, a tragédia é importante porque ela mantém as pessoas socialmente ativas. Socialmente ativas. Por quê? Porque se não houver esse meio para escoar, para dar vazão dos impulsos, um vai matar o outro, não vai ter sociedade. Não vai ter sociedade. Então, as tragédias, elas têm esse papel. Existe também a catarse dentro da comédia. Aliás, se falou em teatro, se falou em catarse. Mal sabia. Quer dizer, acho que já sabia, né? Já sabia. É só a gente olhar para a infinidade de gêneros aí, de filmes, de romances que nós consumimos hoje. Você está mal, você está querendo... A sua vida está ruim, né? Você vai lá, assiste as videocassetadas do Faustão, aí você dá a risada do outro, da desgraça do outro. Você está dando a risada da sua desgraça mesmo, né? Você está regogizando pela agonia do outro ao cair, sei lá, de uma bicicleta, sei lá do quê, aquilo te dá uma sensação de conforto, né? Não é só você que se ode na vida, né? Mas outros também. Então, isso aí te dá um alívio. Essa ideia, ela está muito... Embora ela apareça, né? Claro, com Aristóteles, como eu disse, o Freud, ele vai se valer também disso de uma maneira muito mais sistematizada, né? Ele vai colocar de uma maneira cientificamente, entre trilhões de aspas, porque a psicanálise não é uma ciência, né? Mas ele acreditava ser cientificamente comprovada, de novo, entre um bilhão de aspas, certo? Então, a catarse, ela tem essa função. A catarse, ela tem essa função. O herói, como já foi falado, ele tem um pé no profano, no secular, no mundano, e ele tem um pé no divino, na divindade, na metafísica, ele tem um pé na transcendência. Ou seja, ele é metade homem, metade Deus. Por que que ele tem que ser? Porque, senão, dificilmente haverá essa... dificilmente não, mas se o sujeito não é herói, fica mais difícil do cidadão comum, do público que está observando a peça, se identificar. Então, é legal que seja alguém que se descolhe da realidade. Ainda que pela metade, ainda que não completamente, é importante para a tragédia, que a personagem principal, o herói, tenha esse pé na divindade, para que a catarse, ela ocorra de maneira mais fácil. É só você lembrar todas as músicas que nós temos aí, do sertanejo, é só você lembrar as celebridades que fazem isso, fazem aquilo, falam aquele outro. Então, você fala assim, porra, se, sei lá, Jojo Toddynho tacou cinco litros de silicone em cada peito, por que eu não vou fazer? Se Mayara e Maraísa que são super famosas, cantoras, traem, por que eu não posso trair? Se alguém lá xingou não sei quem, por que eu não posso fazer? Infelizmente, esses nossos heróis, eles perdem é claro que eu estou fazendo uma comparação indevida para alguns, mas acredito que a ideia minha é passar justamente essa identificação. Só que hoje a gente se identifica com porcariada, a gente não se identifica com heróis, mesmo porque esses heróis já estão mancos, como o senhor Macunaíma. Bom, então, além do herói, que a gente vai falar bastante ainda, nós temos o coro, o coro, ele vai servir, portanto, para acompanhar, para acompanhar o público durante a peça, durante a exposição. O coro é aquele sujeito, aquele sujeito indistinto, aquela massa indistinta, que vai tentando guiar, guiar não no sentido de limitar, tá, gente? Por favor, guiar não no sentido de limitar a interpretação do público, mas guiar no sentido de explicar melhor, fazer um resumão do que está acontecendo. Por quê? Porque às vezes o cara não conseguiu acompanhar a peça, não está escutando, não está escutando direito, e aí vem o coro e o coro vai lá e te acompanha, te ajuda, ele faz lá, como disse, um resumão daquilo que aconteceu até o momento, ele contextualiza para nós o que se passou e, em alguns sentidos, o que irá se passar, né? O que irá se passar. Então, apronte-se, porque vamos agora entrar em tal lugar, né? Então, essa é a função do coro, né? A função do coro. Bom, então falamos do herói, falamos do coro, falamos da peripécia, falamos da catarse, isso tudo está muito melhor explicado lá na aula 2, vamos aí para a Medéia. Moçada, Medéia, uma obra de Eurípides, Eurípides tem, reza a lenda, né? Reza a lenda, pelo menos, que ele tinha mais de 500 peças escritas, dessas peças nos sobraram algumas, eu não sei exatamente o número, mas em torno de 30, parece, né? Uma coisa assim, eu sei que ainda é um número muito grande. E a Medéia, ela começa, Medéia começa com a heroína se chama Medéia, não, a heroína se chama Medéia e nós começamos no momento em que essa heroína ela está fora da sua cidade natal e está sem o seu marido. Então, entre milhões de aspas, Medéia está em outro lugar que não o seu de origem, uma outra cidade-estado, portanto, gente, naquela época ela era uma estrangeira, ela estava numa situação de ser estrangeira e ela estava separada do marido. O marido ainda era vivo, porém, não estava com ela. Certo? Medéia tinha dois filhos. A questão é que a tragédia ela começa aí. Certo? A tragédia ela começa aí. Mas é preciso contextualizar como que Medéia chegou aí. Para que isso seja possível, existe o coro. O coro nos ajudará a entender o que aconteceu com ela para ela estar lá. Não bastasse o coro, também Eurípides tinha outras peças que de fato encenavam essa situação da Medéia casada nas suas cidades de origem, etc. Bom, em resumo, um resumo muito grande, porque não está propriamente na peça, Medéia ela é uma semideusa, ela tem origem do Deus Sol, ela tem essa ancestralidade do Deus Sol, ela é portanto essa semideusa e na sua cidade de origem ela era a princesa, ela era a filha do rei, certo? Chega nessa cidade um sujeito chamado Jazão. Jazão é um que se tornará marido de Medéia, só que ele só se torna marido de Medéia porque a Medéia ela tem, ela domina por ser uma heroína, ela domina a arte do encantamento. E o que que isso se ajudou? E por que e como que o Jazão como que o Jazão vai conseguir se casar com ele? O seu pai propõe a seguinte situação para que você para que alguém possa se casar com Medéia é preciso realizar determinadas tarefas. São tarefas impossíveis, o Heracles são tarefas impossíveis. Só que Medéia vai lá se interessa por o Jazão. Então Medéia faz lá como ela é uma feiticeira ela domina a mágica ela faz um tipo de magia que possibilita a Jazão vencer todos os obstáculos de casar-se com Medéia. Jazão é um sujeito ambicioso e ele quer o trono. Ele quer o trono. Medéia completamente apaixonada completamente apaixonada vai e mata o papai o seu papai. Medéia mata o seu papai. é claro que todos ficam sabendo na cidade o irmão de Medéia Medéia e Jazão são obrigados a sair da cidade o seu irmão os persegue e Medéia consegue matar o irmão. Matar o irmão e mais do que isso ela ao matar o irmão o esquarteja e conforme o casal vai saindo da cidade as partes do corpo do irmão de Medéia são jogados a partir do intervalo de tempo. Por quê? Para que todos os soldados para que as pessoas que estavam perseguindo o casal se demorassem no meio do caminho para recolher os restos humanos do irmão. E o fato é que eles conseguem se conseguem se safar dessa eles conseguem se safar dessa situação. eles vão para uma outra cidade-estado essa cidade-estado é Corinto e estão vivendo muito bem. Então veja o passado de Medéia matou o irmão esquartejado matou o pai se valeu de uma magia para ludibriar ludibriar o destino e estão vivendo razoavelmente bem. Até que Jasão muito ambicioso pensando absolutamente nele se engraça com a filha do rei de Corinto e a disposa. Se não a disposa completamente ele já se ele já apronta o seu casamento com a filha que eu não me lembro o nome com a filha do rei de Corinto. Então ele deixa Medéia e os dois filhos para futuramente casar-se com a filha do rei de Corinto. Certo? E é justamente nesse o ponto em que começa a peça. Medéia está super super possessa punta nervosa abatida o zóio dela sai faísca da vingança que ela quer contra Jasão. Da vingança que ela quer empreender contra Jasão e contra todos aqueles que estão próximos a Jasão. Nesse momento no início da peça nesse momento o telespectador o espectador ele pode falar assim mas calma lá vamos pensar um pouquinho será que ela não tem razão? Aí vira o outro não mas ela matou o pai ela esportejou o irmão você ainda está dando ouvido para essa mulher aí? Você ainda está dando ouvido para essa sujeita? Não mas ela fez por amor ela foi enganada ela fez tudo o que fez mas o culpado a responsabilidade não é dela a responsabilidade é do marido é do Jasão nesse momento velho nesse momento aparece um termo né vou colocar aqui é o termo em grego chamado armátia armátia gente significa erro o herói grego ele comete um erro ele comete essa armátia só que armátia é um erro não proposital para e pense as pessoas erram sim elas erram o herói ele também comete deslizes só que os seus deslizes são cometidos não voluntariamente os seus deslizes os seus erros são cometidos por uma por uma desmedida por uma desmedida ou seja esse erro ele é provocado pelo que os gregos chamarão de hibris hibris é o excesso hibris é a desmedida então então veja o herói como parte humano como uma parte ser humano ele tem esses impulsos que desejam sair ele tem esses excessos característicos dos seres humanos esse excesso ele é contrário ao métron ele é diferente bom eu não sei como que eu faço diferente aqui ele é diferente diferente ele é o oposto do métron o métron é o que? a retidão a harmonia a perfeição a sobriedade o logos a razão certo? isso acredita-se ser algo divino ainda com milhões de aspas porque vai depender muito do filósofo na questão que falará porque a mitologia a gente sabe que os deuses também cometem certa hibris mas é outro nome que recebe e é outra circunstância e a gente vai deixar para lá o ser humano então é essa ideia de o objetivo do ser humano seria agir de acordo com um métron porém porém nós temos esses impulsos então que eles precisam sair e isso o grego chama de hibris então nós temos a desmedida de um lado e a medida do outro a medida apolo razão sobriedade etc a desmedida excesso vício dionite dionite então veja a medéia ela comete um erro certo só que esse erro de novo não é óbvio que esse erro deva ser imputado a ela por quê porque ela cometeu um excesso um excesso de amor um excesso de paixão né a hibris aí presente né o hibris aí presente que é acarreta o que acarreta né ou seja então esse excesso de confiança esse excesso de amor esse excesso de paixão faz com que ela cometa um erro faz com que ela cometa um erro e as consequências serão aquelas que nós falaremos daqui a pouco né as consequências serão como nós falamos então lá na na aula 2 a a mártia esse erro quando cometido né é é é é é é é é quando o erro do herói é cometido o que que acontece esse erro ele altera altera o o ciclo natural das coisas ele altera as relações de causalidade no mundo não houvesse esse erro o mundo seria de outra maneira o erro houve o erro houve e a partir desse erro as relações as relações causais elas serão marcadas pela peripécia ou seja pelo caos gente sensacional né sensacional se vamos vamos pensar vou dar um exemplo bem claro eu acabei de dizer se jazão quisesse ficar com medeia e medeia falasse eu não vou me valer de magia nenhuma você tenta lá é cumprir com os desafios se você não conseguir né faz parte é o mundo como diz meu filho né é o mundo é a vida se você não conseguir azar continuaremos todos do jeito que estamos mas não esse erro motivado pela hibris de medeia fez com que ela se valesse de uma magia e pela própria definição a magia é a alteração do ciclo natural então ela é como gente se ela tivesse imagina que nós tenhamos vários trilhos de trem vários caminhos que que medeia fez ela foi lá sem sem autorização da divindade certo ela foi lá e fez o que ela pegou a manivela de um trilho ela pegou a manivela e fez assim ela alterou na medida em que ela altera os três começam a zigue-zaguear é aí que nasce a peripécie é aí que vai nascer a peripécie então vai alterar completamente aquilo que estava proposto quando se altera aquilo que estava proposto quando se altera a ordem alguém tem que pagar por quê? porque a ordem é o princípio do mundo a razão é o princípio do mundo quando isso é abalado alguém vai ter que pagar alguém vai ter que pagar para que essa ordem retorne a sua a sua origem para que isso retorne a sua origem então o que vai acontecer é a partir então desse erro cometido pela dona Medéia que diversas coisas acontecerão e finalmente chegamos na peça ou seja ela está lá possessa da vida puta da vida porque foi deixada e porque fez ela se sente enganada ela se sente enganada então o que vai acontecer agora a peça toda se passará muito rapidamente a peça é rápida por quê? porque vai contar os últimos momentos da saída dela dessa cidade de Corinto para Atenas então o que que vai acontecer ela se mostra irresoluta o o rei velho o rei pai da noiva chega pra ela e fala assim Medéia no início no início da Medéia você deverá sair da cidade por quê? porque existem rumores de que você irá matar jazão irá matar todos aqueles que estão com ele e que ela fala assim eu vou sair eu vou sair eu atendo eu atendo as leis dos homens porém eu não como que eu vou sair agora porque o rei estava no mesmo que ela fizesse imediatamente imediatamente não esperar mais nenhum tempo por quê? porque já havia esperado a peça começa aí vai embora eu vou mas agora pra eu sair daqui eu não tenho pra onde ir como é que eu vou levar meus dois filhos me dê mais o amanhecer amanhecendo eu vado o que que acontece daí o rei de o rei de corinto fala assim eu sei que eu tô errado mas eu vou esperar eu sei que eu tô errado mas eu vou deixar você você ficar o que que o Eurípides está querendo dizer pra nós que o rei é um bosta falando a verdade é o rei é fraco pra que se possa governar é necessário a um metron a virtude a excelência que os gregos chamavam de areté é necessário areté pra se governar nenhum rei que se preze se dá se condói com aquele que erra pra que o mundo permaneça harmonioso pra que o mundo pra que no mundo as relações de causa e efeito possam ser naturais ou seja de acordo com aquilo que está previsto pelas divindades não pode ser covarde não pode ser frouxo rei de corímpio foi frouxo ele sabia eu sei que eu estou errado mas eu vou deixar porque eu estou com dó se você tiver dó do seu inimigo o que acontece certo fiquemos com essa ideia por enquanto aí aí o que acontece aí minha ideia falou assim bom consegui consegui enganar o trouxa consegui enganar o trouxa só que eu vou ter que sair de manhã então eu vou ter que meus planos terão que ser agora né vão ter que ser exatamente agora vai ter eu vou ter que mexer meus meus pauzinhos aqui pra fazer aquilo que eu quero fazer pra fazer aquilo que eu devo fazer né eu devo fazer continuar aquilo voltar olha só voltar ao métron errei voltar ao métron pra que eu volte ao métron eu tenho que nada ainda não vou contar você não leu o azar você vai ficar sabendo daqui a algum tempo né é meia hora já disse então aí o que que acontece jazão vem jazão vem e fala assim olha fiquei sabendo que você ele vai lá na verdade ele vai lá com uma ideia vai se tratar com uma ideia se explicar ele quer ele quer achar uma razão aonde não tem ele quer achar uma razão pra justificar o seu a sua atitude ele fala assim olha eu me casando com ela nossos filhos nunca mais serão perseguidos eu me casando com ela eu dou uma outra vida para os nossos filhos é claro que ele vai se sair muito bem também né você não será perseguida você aqui dentro não será perseguida e ela fala eu não quero saber é eu não quero saber você me largou ela só fala isso você me largou você me largou você me tratou de trouxa né eu sou uma semideusa você me tratou como um idiota e aí beleza ele volta para ele volta lá para para o castelo para o enfim para o reino é e depois sabendo então Medéia sabendo que terá apenas algumas horas para que saia mesmo da cidade nesse meio tempo chega um sujeito e fala assim conhecido dela muito conhecido dela eles chegam a um acordo que a Medéia ela 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 para Atenas ela ela vai para Atenas e esse sujeito muito importante garante para ela garante a ela que ela não será perseguida em Atenas esse sujeito vai embora ela chama de novo Jasão fala assim Jasão velho você me desculpa cara olha eu estou eu estava muito encolonizado eu estava não estava pensando bem estava pensando com 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 os meus sentimentos mas não é assim eu te perdoo desculpa tal e como forma de agradecimento por tudo que você está fazendo pelos nossos filhos eu peço que você entregue eu peço que você permita que os nossos filhos vão ao reino vão a casa ao castelo vão a casa a sua casa a sua morada e que entreguem este presente para a sua futura esposa em forma de agradecimento porque ela irá cuidar dos nossos filhos como se fossem os filhos dela e ele acha estranho jazão acha estranho por quê? porque até algum tempo atrás ela estava puta e agora ela está super boazinha o que jazão faz? tudo bem isso não está me cheirando muito bem aquela sua ira não pode ter ido embora de uma hora para outra mas mesmo assim pelos nossos filhos eu autorizo que esse presente seja por eles entregue a a a a a princesa mesma coisa que o rei de Corinto um tonto um frouxo por quê? porque ele sabe que vai dar merda mas ainda assim aceita por se condoer com o outro você acha que isso pode ser um rei fraco desse jeito? cadê a fibra moral? cadê a excelência? não existe então pela fraqueza também de jazão ele também vai pagar pela fraqueza do 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 rei de Corinto ele também vai pagar ele também vai pagar e aí o que que acontece? aí acontece que os dois meninos as duas crianças elas vão lá e levam um presente para a princesa esse presente que é uma toga que é uma toga e uma coroa na verdade não é uma toga é um peplo peplo é o nome da toga feminina enfim é uma roupa e uma uma coroa aí essa roupa e essa coroa elas estão envenenadas a Medéia fez lá todo um tchananã e envenenou na medida do toque né conforme ele tocasse o que o veneno ele ia se se espalhando pelo corpo e ia matar a a a a mocinha e é o que acontece né as as crianças vão lá levam pra ela ela fica super feliz pega a toga o peplo coloca é coloca na cabeça e começa a meio que esfumaçar o corpo derreter a carne começa a separar do osso né do osso e aí o pai da princesa né o rei de Corinto vendo isso ele fica doido ele fala meu Deus do céu alguém ajude alguém ajude vai lá e abraça a menina ao abraçar a menina ele também se envenena né ele se empregna todo daquele veneno daquela magia e ele fala não se a minha filha for eu também vou né se a minha filha for eu também vou então ela vai lá os dois morrem abraçados nisso que morre né ao morrerem abraçados o jazão o jazão ele né fica no louco da vida e vai se encontrar com o Medéia nesse momento em que o rei e a princesa estão morrendo a Medéia espera os filhos chegarem em casa levam pra dentro de casa se aparta do pedagogo que é o escravo responsável pela educação por transferir a criança da esfera privada para a esfera pública se aparta fala assim ó vai lá cuidar das coisas das crianças pra amanhã vai lá fazer os bagulhos que eu vou agora me tratar com eles aí ela vai a hora que o jazão está chegando ela vai e mata os dois filhos porque ela disse assim é preciso romper com o excesso na raiz é preciso para que o mundo volte a ser harmônico para que ele siga a razão para que o mundo se identifique com o Logos é preciso extirpar a híbris e extirpar a híbris significa extirpar tudo aquilo que toca a jazão e a medéia e aquilo que toca a jazão e a medéia no primeiro momento e literalmente são os filhos evidente é evidente aí ela fala não tem jeito eu vou ter que fazer eu vou ter que fazer antes eles morrerem por mim do que morrer pelos outros porque eles irão morrer veja gente eles irão morrer enquanto a híbris não for estancada na sua raiz não vai ser não vai ser resolvido o problema então eles precisam morrer aí o que que acontece ela vai lá no quartinho eles estão lá ela vai lá no quartinho mata os dois e a hora que o jazão chega ela está no carro de fogo ela está saindo assim da sua morada do seu lar com as duas crianças mortas lógico com as duas crianças e no carro de fogo é nesse momento que a híbris ela é extinta tudo aquilo que tudo aquilo que ela por um erro não consciente cometeu foi pago por que que ela é heroína ela erra inconscientemente mas ela conserta ela conserta por que que por que a medéia ela é uma ruptura porque normalmente você tem o que os estudiosos dizem para que a tragédia seja o que o Alistair vai dizer para que a tragédia seja tragédia seja tragédia clássica é preciso sair da dita para a desdita ou seja da felicidade para a infelicidade todas as tragédias clássicas elas fazem isso está tudo bem acontece a Marte acontece a 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 Medéia já começa na lama você só vai passar só vai existir a dita só vai existir a felicidade se nós entendermos essa felicidade no momento de encontro entre Jazão e Medéia só só a partir depois desse encontro nada mais é felicidade nada mais é felicidade essa alguns estudiosos vão entender essa felicidade quando ela consegue de fato se redimir quando ela consegue de fato atingir ou reatingir se é possível dizer isso atingir a excelência ela conseguiu superar o importante é isso o importante é isso o herói a heroína Medéia consegue superar a sua face humana a face humana híbris ela consegue superar velho ela matou os filhos ela matou quem não tinha nada a ver diretamente ela fez a rapa é isso que eu tenho que fazer essa são essa é a lei dos deuses essa é a lei dos deuses que vai ter a ideia de Anan 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 que é vai acontecer isso tem que acontecer então já já entre já a Medéia ela aparece essa distinção que nós não iremos comentar aqui mas é de suma importância também é muito interessante mas para as nossas aulas acaba ficando acaba sendo um preciosismo demais mas na Medéia você tem o confronto entre as leis dos homens e as leis dos deuses as leis criadas pelos homens para a organização social e as leis que os deuses dão para a organização social não por acaso a Medéia vai falar Artemis 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 porque Artemis é a deusa da justiça a deusa da justiça enquanto Atena é a deusa da justiça mas é da justiça daqui é é uma deusa da arte da retórica enfim e que da sabedoria mas é da sabedoria não é da sabedoria é da sapiência do conhecimento humano né é então é outro aspecto e gente poderíamos aqui ficar falando três horas mas eu espero que tenha ficado claro aí a presença e a presença é a presença dos elementos que constituem a tragédia a partir dessa nossa conversa sobre a Medéia de Eurípes beleza gente então é isso muito obrigado um beijo até mais qualquer dúvida pergunta aí valeu